Música Saudações ao amigo internauta e leitor do Diário do Vale Eu sou o Júlio Black e estou de volta com mais uma edição do Satellite Que essa semana vai falar de três lançamentos musicais Fazendo uma ponte entre o rock e a música eletrônica E também entre os Estados Unidos e a Inglaterra A gente começa falando exatamente dos americanos do Dirty Projectors É uma banda que já tem 10 anos de estrada E que lançou agora há pouco tempo, em julho, o seu mais novo álbum O Swing Low Megalan Como sempre, eles mantêm aquele estilo de música independente Característico do grupo E também com um pé nos anos 70 Principalmente a música pop dos anos 70 É um tipo de disco realmente muito bom para você ouvir em qualquer lugar Tanto na casa, na rua, na chuva ou numa casinha de sapé Desde que você tenha também um aparelho de MP3 Para ouvir as musiquinhas Partindo agora para a Inglaterra A gente tem os veteranos do Placebo Eles que estão na estrada desde 1994 E que lançaram agora há pouco tempo um EP Chamado B3, com cinco músicas Que mantém o estilo também já conhecido do Placebo Eles que militam na seara do indie rock E também puxam pelo glam rock dos anos 70 E tem no altar o grande David Bowie O Camaleão do Rock and Roll É uma das principais influências do Placebo E para fechar essa semana O último lançamento é na área eletrônica Para você que curte Chemical Brothers, Orbital E outros nomes importantes da música eletrônica inglesa nos últimos 20 anos Nós temos o Seaman Mobile Disco Que lançaram agora também, há pouco tempo O mais novo EP deles, o A Form of Change E que é muito ligado a exatamente essa parte da música eletrônica dos anos 90 Que você tanto pode aproveitar para dançar Como também ouvir em casa, numa boa Totalmente recomendável pela equipe do Satélite E aproveitando que os mais velhos sempre têm preferência por aqui A gente recomenda também um dos álbuns do Placebo O Black Market Music Do início da década passada Que é um dos melhores álbuns do trio inglês Que continua em nativa há quase 20 anos Por enquanto é só, semana que vem tem mais Vida longa e prosperidade Vida longa e prosperidade